Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque, ele já esteve aqui algumas vezes para tratar de assuntos referentes à sua candidatura. E a pauta de hoje não foge à escolha do vice. Eu vou, antes de conversar com o nosso convidado, o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores do PT, ela é pietaca, foi prefeito, deputado estadual, presidente da Câmara Municipal, tem um currículo aí muito grande. Mas eu vou fazer um paralelo para você em casa entender melhor a dificuldade na escolha de um vice. É como você escolher um emprego numa empresa, uma empresa que vai dar toda uma sustentação para você ter um futuro promissor. Entendo que é assim. Por quê? Esse vice vai conviver com você quatro anos. Se você viajar, ele vai substituí-lo. Hoje, o PT, como os demais partidos, ainda não escolheram seus vices, candidatos a vice. Na semana que passou, aconteceu uma reunião do PT, no diretório do PT, e essa reunião foi adiada mais uma vez. Assim como os demais partidos. A nível nacional, o PT chama o presidente em exercício de traidor. Traiu a confiança do partido. Eloy Pietra, obrigado em atender o nosso convite. Eu que agradeço, Geraldo, e também aos telespectadores e telespectadoras que estão nos assistindo. Como é que você está vendo essa disputa do vice na sua chapa? Tem tirado o seu sono? Olha, Geraldo, eu, desde que eu fui candidato a prefeito no ano de 2000, eu sempre propugnei para que a gente não tivesse o vice do mesmo partido. Porque, quando você tem no mesmo partido, você não acrescenta muito em termos de participação da sociedade. Mas eu tive uma vice-prefeita, que foi a professora Eneide, e gostei muito que ela tivesse minha vice-prefeita, porque uma mulher, portanto, às vezes você consegue ter um prefeito homem, uma vice-mulher, e eu queria que a gente tivesse uma prefeita mulher, tanto que eu proponei que, depois que ela fosse a candidata a prefeita, e para ser a primeira na história da cidade de Guarulhos, que dirigisse a cidade. Então, a escolha de um vice, eu acho que o sistema francês é melhor. Sabe o que existe? Existe, na França, o prefeito, lá se chama Mère, e ele tem os prefeitos adjuntos, são vários. Eles não têm vice, eles têm os prefeitos adjuntos, no plural. Porque aí pode ter alguém especializado na área da educação, como era a minha vice-prefeita, a professora Eneide, pode ter alguém especializado na área do emprego, da economia, pode ter alguém especializado na área da saúde, pode ter alguém especializado na área ambiental, pode ter alguém especializado na área social, na área de obras, de construções. Então, aqui, nós somos limitados, temos que escolher um. Eu gostaria de ter vários, mas nós temos que escolher um. Aliás, quando eu fui da Frente Nacional de Prefeitos, eu era o vice-presidente de Relações Internacionais. Ela tinha vários vices-presidentes. regionais, tinha os vice-presidentes temáticos, como eu falei, a área da saúde, da educação e tal. Então, mas aqui nós temos que escolher um. É, porque se falou até, eu entrevistei a semana passada o Pereira, do Sindicato dos Metalúrgicos. Geraldo, eu fui informado, ele não falou que foi procurado, mas ele falou que fui informado do interesse do PT na escolha do vice do meu partido. Ele não falou ele, ele falou do partido. É verdade que o partido procurou o PDT para fazer alguma composição? Sim, porque o PDT, ele tem um viés específico. Ele tem muitas lideranças do movimento sindical. E, especialmente, no caso do Pereira, é uma liderança da indústria. E da indústria metalúrgica, que é a principal indústria na cidade, que tem mais de 90 mil trabalhadores. E, então, como nós estamos num período de dificuldades na indústria, que é a base principal de nossa história econômica, de décadas e décadas. E, como nós estamos hoje num momento, infelizmente, de desemprego, então, alguém que é voltado à questão do emprego, alguém que é voltado à questão da indústria, seria muito importante nesse momento específico. Nós procuramos o PDT e estamos num processo de diálogo dentro daquela linha que eu sempre, pela qual eu sempre batalhei, de que tivéssemos um vice que agregasse outros setores da sociedade. Eu gostaria de ter um vice que representasse a Igreja Católica, um vice que representasse os evangélicos. Igual a França. Um vice que... Todos os anseios da sociedade. Mas, enfim, você tem que escolher um específico. Eu vou adiantar para você, eu estive... Eu não sou colunista, porque colunista tem o hábito de plantar notícias. Eu não sou bom nisso. Ah, sim. Eu estive conversando com alguns diretores dos sindicatos metalúrgicos. Eu, Geraldo Júlio. Sim. E o Pereira está encontrando dificuldade em convencer sua diretoria para fazer uma aliança com o seu partido. Então, não é que eu ouvi dizer. Eu estive no sindicato dos metalúrgicos há cerca de duas semanas, quando surgiu a informação. Trouxe o Pereira aqui e ele falou da dificuldade e eu, não satisfeito com a resposta dele, fui conversar lá com alguns diretores. Senti desses diretores dificuldade na aproximação com a sua chapa. Mas eu, por minha vez, senti facilidades. Quer dizer, sabe por quê? A diretoria dos sindicatos metalúrgicos é plural. Você não tem todas as pessoas, do ponto de vista partidário, alinhadas. São alinhadas do ponto de vista da central sindical, que é a força sindical. Sim. Mas, dentro da força sindical, a força sindical não está vinculada a um mesmo partido. Sim. Tem o pessoal que é do PDT, tem o pessoal que é do Solidariedade. Do Paulinho da Força. Que é muito hostil ao PT. É essa a linha que eu vou chegar. Mas tem o pessoal do PDT que é muito próximo. Então, mas é bom que o sindicato tenha várias posições, porque ele representa uma categoria profissional. Sim. E tem gente do PT também. Sim, sim. Agora, a influência que o Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força, como é conhecido, a força política que ele tem dentro da área sindical hoje, o senhor acha que ele não vai ter uma influência em Guarulhos, por ser muito próximo e amigo do Pereira. São amigos, o deputado federal Paulinho da Força Sindical, ele é muito amigo, né? E hoje o Pereira faz parte da diretoria da Força Sindical. O senhor não acha, pelo fato do Paulinho, ter essa amizade, essa relação de confiança com o Pereira, possa vir dificultar alguma coisa? Olha, pelo que eu sei, pelo que eu sei, do ponto de vista partidário, não há identidade entre eles. Podem ser amigos. Aliás, eu tenho amigos em todos os partidos. Eu tenho amigos em todos os setores da sociedade. Não quer dizer que todos pensem igual. Eu tenho amigos nas igrejas de diversas denominações. Não quer dizer que elas pensam igual quando se trata de matéria de fé. Eu tenho amigos que são opositores políticos. Por quê? Porque sabem distinguir o que é pessoal, sabem distinguir o que é da política e sabem distinguir o que é do movimento sindical, ou do movimento social, do movimento popular, ou do movimento empresarial. Então, é o seguinte, houve uma divergência muito grande no plano nacional entre o PDT e o novo partido, o SD Solidariedade. Então, veja, os que estão juntos com o Pereira, eles pertencem ao PDT, e que divergem intensamente no plano nacional do Solidariedade. Pode-se identificar nas reivindicações específicas dos trabalhadores na questão sindical, mas, do ponto de vista político, do entendimento da conjuntura nacional, O senhor acha que... Eles têm uma distância entre si, embora possam continuar amigos. Agora, Eloy... Na política é assim, né? Você tem... Política é política, amigos à parte. Sim. Agora, eu perguntaria para você, há cerca de 30 dias atrás, quando você esteve aqui, praticamente, na minha ótica, a definição já estava acertada. Daí, não aconteceu isso. As informações que chegaram até essa redação dão conta que o brinquinho, na última reunião, foi o causador do encerramento das atividades. Aí, a reunião que ia acontecer agora, no dia 16 passado, foi adiada. Essas alterações de agendas, é porque você, que é o candidato, ainda não está satisfeito com o que o partido está te apresentando. Qual é a dúvida que para, que paira na cabeça do experiente Eloy Pietar? Veja, Geraldo, normalmente, esses movimentos, eles têm que ter um termo. O termo é o dia 5 de agosto, quando se encerram as convenções partidárias. Isso. Então, e até lá, muitas coisas acontecem. Aliás, esses dias, eu vi a notícia de que o ex-prefeito Jovino não é mais candidato a prefeito, não sei se isso é verdadeiro, mas eu vi a notícia, parece que foram até declarações dele. O que me deixa como ex-prefeito sozinho nessa disputa, porque nós dois, Jovino e eu, que tínhamos experiência de administração da cidade. Agora sobro eu nessa lista. Os outros que vêm aí não têm experiência. Não têm experiência. E, aliás, eu tenho dito, o pessoal me chamou de volta por causa da crise, porque eu já ajudei intensamente a superar uma crise que a prefeitura e a cidade de Guarulhos viveu no final da década de 90. Então, foram vários anos que a gente... De gestão. De gestão para... O Jovino tinha começado uma recuperação, mas o essencial terminou ficando para mim. Então, as convenções vão até 5 de agosto. Já aconteceu na história de Guarulhos coisas impressionantes. Por exemplo, em 1988, todos, assim, diziam que o Neftales ia voltar a ser prefeito. Eis que, nas vésperas do prazo final, ele desiste de ser candidato. Então, às vezes, aqueles que se apresentam ao longo de meses como candidatos, eles terminam, às vezes, desistindo ou, às vezes, se compondo. De minha parte, no meu partido é assim. Quando você decide no chamado encontro partidário, municipal, os estatutos do meu partido colocam que a convenção obrigatoriamente homologa aquilo que foi decidido no encontro. A convenção é quando? Não tem data. É até 5 de agosto. Então, a data limite para que as pessoas... É 5 de agosto. Até porque, Elóio... E a campanha eleitoral, ela começa no dia 16 de agosto. Então, entre 5 de agosto e 16... Tem que estar tudo pronto. Existe o registro das candidaturas que as convenções definem. E isso tem dificultado, Elóio, até a definição do número de vereadores, da chapa de vereadores. Eu conversei já com dois candidatos do PT a vereadores aqui nessa emissora e os dois estão preocupados com essa indefinição. Até que ponto, no seu entendimento, é prejudicial ainda o fechamento dessa chapa? Hoje você tem, de um lado, a possibilidade de se alinhar com o PDT e a possibilidade do partido ter novamente uma chapa pura. a níveis de percentuais. Está mais propenso o PT fechar com o PDT ou ter chapa pura? O meu desejo é fechar com o PDT, mas a vida somos nós e as circunstâncias. Então, nem tudo o que você pretende você consegue realizar. Mas, se não tivermos isso, eu sempre tenho afirmado categoricamente que, dentro do PT, a minha preferência é pelo professor Moacir Souza, que é vereador e especializado na área de educação e que já foi meu secretário de governo. Mas, eu continuo tendo esta opinião de que é bom nós somarmos com outros setores da sociedade. Inclusive, para que a gente tenha um governo mais plural. Aliás, eu quero fazer um governo bastante plural. um governo que tem a representação dos mais diversos setores da sociedade. E eu tenho, Geraldo, eu tenho tido apoio de pessoas que não têm partido, que pertencem aos outros partidos, mas que não são candidatos, gente da área empresarial, gente da área sindical. Esse dia fizemos a reunião com três com representantes de três sindicatos da Força Sindical e querem que eu seja o candidato desta aliança. Tenho apoio de setores empresariais, tenho apoio dos setores das mais diversas igrejas, inclusive das igrejas evangélicas, católicas, igrejas de matriz africanas, estíritas e de setores de todas as regiões da cidade. Por quê? Porque eu fui prefeito, administrei para todos, não fiz discriminação e nós estamos elaborando em conjunto com todas as regiões da cidade e esses setores um programa para a cidade para os próximos quatro anos, que não abrange apenas o que se pode fazer nos próximos quatro anos, mas aquilo que deve ser construído, às vezes com prazo maior, mas que precisa iniciar nos próximos quatro anos. Quando você apresenta o seu plano de governo? Obrigatoriamente, quando você inscreve a candidatura agora pela legislação eleitoral, você precisa apresentar o plano de governo. Então, na verdade, o plano de governo se apresenta entre a convenção partidária, que data limite 5 de agosto, e a inscrição da candidatura, que tem que ser feita antes do início da campanha, que é dia 16 de agosto. Essa campanha vai ter 45 dias, o que eu acho que é bom, eu não gosto de campanhas muito longas, porque a sociedade conhece as pessoas. Conhece as pessoas. E há uma crise na política mundial, mundial. A crise da política não é só no Brasil. É mundial. Você vê, agora eles estão consagrando como candidato a presidente do Partido Republicano nos Estados Unidos, e espero que aquele Donald Trump não ganhe as eleições lá, porque é extremamente radical, violento, que construiu o muro do México belicoso. E foi uma espécie de reação dentro do Partido Republicano de alguém que veio de fora da estrutura normal do partido. Então, há uma crise política mundial. Como é que nós vamos superar essa crise? Fazendo a vontade popular. Aquilo que o povo quer de mais importante é que tem que ser o programa de governo. Eu vou fazer um intervalo de dois minutos, daqui a pouco a gente volta falando das pesquisas que foram divulgadas e esse assunto eu ainda não conversei com ela. Já conversei com os outros pré-candidatos, estamos trazendo aqui todos os pré-candidatos. o GUT, nós tentamos duas vezes com a sua assessoria. Duas vezes. Nas duas vezes não obtivemos resposta. Daqui a pouco a gente volta.